Comer frutas é algo muito bom para a saúde. Muita gente sabe disso, sabe que é bom comer frutas, sabe que precisa comer frutas. O problema é que nem todas as pessoas sabem como comer frutas do jeito certo e elas cometem vários erros nesse sentido. Nesse vídeo, nós vamos apresentar os três principais erros que as pessoas cometem ao comer frutas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, novamente, o vídeo é sobre frutas, um dos assuntos preferidos aqui do canal nos últimos tempos. Poderíamos dizer, inclusive, que esse aqui é o canal da medicina das frutas, de tanto que a gente fala sobre elas, sobre os benefícios que elas trazem para a nossa saúde e também falamos muito aqui no canal das melhores frutas para combater os principais problemas de saúde. Aliás, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, eu já assisti alguns vídeos e ainda não está inscrito, ajuda bastante o nosso trabalho. Contar com a sua participação. Se inscreva, ative as notificações. Se gostar aqui do vídeo, deixe o seu joinha. Se não gostar, deixe o seu dislike, deixe o seu dedinho para baixo. E se gostar, se achar que essas informações são relevantes para outras pessoas, seus familiares, amigos, conhecidos, compartilhe esse vídeo com elas. Dessa forma, nós estaremos ajudando juntos outras pessoas a melhorarem a sua saúde, a mudarem os hábitos que são necessários. E no que diz respeito a frutas, infelizmente em nosso país, apesar de que você ou seus familiares, pessoas próximas, comam frutas todos os dias, é bem possível que isso esteja acontecendo. Se nós olharmos para a população brasileira como um todo, nós vamos observar que o consumo de frutas é baixo. Poderíamos dizer que é muito baixo. As pessoas deveriam comer muito mais fruta. Tem pessoas que trazem para nós nos comentários que fruta está muito caro. Fruta é comida para rico. Não conseguimos comer frutas. Mas, pessoal, o que eu já vi de algumas frutas caídas no chão, embaixo de árvores? O que eu já vi goiaba caída no chão? O que eu já vi jambolão caído no chão? Uma quantidade enorme de frutas caídas no chão. Frutas que estão em praças, em locais públicos, e que as pessoas não aproveitam, simplesmente deixam as frutas cair no chão. Então, essa questão de preço até faz algum sentido. Mas, exatamente, a explicação não é essa. Sabemos que as pessoas, em geral, deixam as frutas de lado para consumirem outros alimentos que são mais apelativos ao paladar. A nossa prioridade, pessoal, na nossa vida, deveria ser a nossa saúde. Afinal, saúde é riqueza. Quanto mais saúde, mais riqueza nós temos em nossa vida. Pelo menos a riqueza física está presente em nós. E se nós temos saúde, nós podemos obter dinheiro, que é outro tipo de riqueza. Mas saúde, com certeza, é um dos principais tipos de riquezas. Vamos apontar, nesse vídeo aqui, quais são os três principais erros que as pessoas cometem ao comerem frutas. Realmente, comer frutas é bom, é legal, mas a gente precisa saber como fazer isso. O primeiro erro que as pessoas costumam cometer ao comerem frutas é misturar frutas com leite, com leite de vaca. As pessoas fazem vitaminas com frutas. Misturam as frutas com leite de vaca. Acontece que as frutas não combinam bem com leite de vaca. Não dão uma boa mistura. E muitas pessoas têm problemas depois que tomam essas vitaminas. Elas apresentam gases, estufamento, barriga inchada, desconforto na barriga, falta de ânimo, uma indisposição geral. Porque quando a gente não está com a gestão boa, a gente não fica animado para o trabalho. O nosso humor, ele se deprime. As pessoas olham para você e dizem assim, ué, o que houve? Você não está se sentindo bem? Você está sempre com um sorriso no rosto? Por que você não está sorrindo agora? Estou te achando com a cara meio fechada, meio amarrada. Por que isso está acontecendo? Talvez você não se dê conta na hora. Mas você está assim porque você não está se sentindo bem. A barriga está meio pesada. Você está sentindo um leve desconforto. E com isso você não consegue ficar muito animado. Não consegue ficar muito feliz. Não consegue mostrar quem você é de verdade. Justamente por essas combinações alimentares. Claro, vai ter algumas pessoas que estamos assistindo e vão dizer assim, ah, mas eu tomo a vitamina e não acontece nada. Eu fico normal. Para mim não acontece nada. Sim, depende quem está falando. Tem pessoas que têm uma digestão mais forte, conseguem digerir melhor as más combinações e realmente não sentem nada. Depende, claro, do que a pessoa faz. Tem pessoas que são atletas. Tem pessoas que trabalham no pesado. Tais pessoas têm uma digestão mais forte, conseguem digerir melhor essas más combinações. O problema é que o tempo passa e nem todo mundo vai ser atleta para o resto da vida. Nem todo mundo vai trabalhar no pesado até os seus últimos dias. Então, nós temos que saber o que é o certo para todas as situações e não apenas para quando nós somos capazes de digerir os alimentos. Isso tem muito a ver com o segundo erro que as pessoas costumam cometer ao comerem frutas. É muito comum que as pessoas misturem as frutas com outros alimentos. Comam frutas com pão, café com leite, comam frutas no almoço com arroz, feijão, carne, salada e comem fruta junto, comem uma salada de fruta na sobremesa ou comem frutas misturadas com feijão, arroz, carne. As frutas também não combinam bem com os alimentos em geral. Elas combinam melhor entre elas e nem todas as frutas combinam bem entre si. Nós logo vamos falar sobre isso. Nem todas combinam, mas elas não combinam com outros alimentos, não combinam com leite, não combinam bem com outros alimentos. Aí vai vir mais alguém para dizer Ah, mas eu combino, faço tudo, eu combino fruta, eu como fruta, salada, feijão, arroz, eu como de tudo e não acontece nada. Não sinto nada, estou sempre bem, estou sempre feliz, minha saúde está ótima. Estou com 70 anos, 80 anos, estou fazendo isso, minha saúde está ótima. E aí, doutor, o que o senhor tem para me dizer? Ah, minha avó tem 95 anos, tem 105 anos e come fruta misturada com tudo. Pessoal, nós não podemos individualizar a saúde, as questões de saúde. O que funciona para um, não quer dizer que vai funcionar para a maioria. Cada caso é um caso. Tem pessoas que passam dos 100 anos fumando cigarros. Só por isso nós vamos dizer que o cigarro é bom para a saúde? Que todas as pessoas podem usar cigarros só porque aquela pessoa está fumando e tem mais de 100 anos? Claro que não. Nós temos que ver o que funciona para a maioria. E para a maioria das pessoas, as frutas não combinam bem. Principalmente quando elas chegam aos 60, 70 anos. Mas mesmo quando elas passam dos 50, a digestão já não é a mesma. Elas já não são tão ativas como elas eram anteriormente. Então a digestão não está funcionando do mesmo jeito. Por isso, elas precisam controlar melhor as combinações. E já deveríamos fazer o certo desde o início. porque depois, quando vai chegar a uma determinada idade que a nossa digestão já não está boa, aí nós vamos querer mudar. Talvez a gente não consiga. A gente sofra, sofra e sofra para conseguir mudar. Porque já é meio tarde. Então quanto antes a gente começar a fazer o certo, mesmo que a gente não sinta nada, hoje é melhor começar o quanto antes. O terceiro erro que as pessoas costumam cometer ao comer frutas é misturar algumas frutas que não combinam com as outras. Entre as principais que não combinam com as outras são a melancia e os melões. Se você for comer melancia ou for comer algum tipo de melão, o melhor é comer só a melancia. O melhor é comer só o melão. Aí novamente vai vir alguém para dizer Ah, mas eu como melancia junto com a refeição do almoço, como melancia no jantar, faço como pizza com melancia, faço uma mistura, faz uma grande mistura. E não acontece nada, me sinto bem, minha saúde está ótima. Estou com 70 anos, 80 anos, minha saúde está ótima. Claro que isso pode acontecer. Cada caso é um caso. Como falamos, tem pessoas que passam dos 100 anos fumando. E não é por isso que nós vamos fazer um vídeo aqui para dizer que isso é bom. Nós temos sempre que levar em consideração o que funciona para a maioria. E para a maioria, essa não é uma boa combinação. A combinação de melancia com outros alimentos ou mesmo com outras frutas pode gerar gases, estufamento, desconforto abdominal, mesmo que seja mínimo. Mas o ideal é fazer o certo, sempre, desde o início, mesmo que a gente não sinta nada, ou pelo menos acha que não está sentindo nada, acha que não está alterando nada, porque a nossa possibilidade como ser humano é ter uma saúde excelente, é ter uma saúde ótima. E se a nossa saúde não está excelente e não está ótima, temos que ver o que nós estamos fazendo e começar a fazer o certo. Então, não é fácil fazer o certo, mas é possível. Basta que a gente comece. A melhor hora de começar é hoje. começar aos poucos, começar gradativamente. Inicialmente, não precisamos acertar sempre, mas pelo menos, algumas vezes, precisamos acertar para com o tempo nos aprimorarmos e chegarmos a fazer as coisas de uma forma mais correta, pelo menos, na maioria das vezes. Se você gostou dessas informações, gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que vão gostar desse assunto, sabe que vão se beneficiar com essas informações. Se inscreva aqui no canal se você não está inscrito. Se inscreva no nosso grupo do Telegram se você ainda não participa. Se você quiser baixar o nosso e-book, Mestre da Própria Saúde, o link está aqui abaixo. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde que é estar dentro do nosso alcance, pelo menos, quando a gente é mais jovem, ela está dentro do nosso alcance. E se a gente perde a oportunidade de agarrar ela com ambas as mãos, talvez seja tarde. Mas nunca é tarde para mudar um pouco e melhorar a nossa saúde. Sempre dá tempo de fazer isso. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.